E aí, seus prós! Mais uma vez eu aqui, beleza? Marca aqui com mais esse vídeo do canal pessoal E hoje, mano, com os top 3 jogos, jogos de 2018, lançamento de PS4 e outros de Xbox também Então, mano, não se esquece, se você gostar, deixa a inscrição aí pra me ajudar, se inscreve aí embaixo agora Aí embaixo é de graça, não paga nada, se inscreve aí embaixo, beleza, já vai tá me ajudando Então, bora lá começar logo esse top 3, lembrando, eu fiz o top 5, se você não viu ainda Vai até no final do vídeo ou vocês podem ir direto aí no meu canal que vocês vão achar o vídeo, beleza? Então, vamos lá começar O primeiro jogo, lembrando, não é do melhor pro pior, é sim... aleatório, entendeu? Então, vamos lá pro primeiro jogo, é o Red Dead Redemption 2 Esse jogo tinha um dele, né, que foi lançado em 2010 Mas... lançaram o... ainda... ainda eles tão prometendo lançar o 2 Eles vão lançar, falaram que nesse ano vão lançar Então, vamos aguardar pra ver esse jogo, mano Os gráficos parecem tão lindos dele Então, a gente vai aguardar firme pra ver se o jogo é bom mesmo Que vai lançar esse ano, 2018 Não tem mês, nada, nada certo Mas, falaram que nesse ano vai lançar, beleza? E, pessoal, o próximo jogo da nossa lista é o Metro Exodos Mano, eu achei esse jogo muito bonito Gostei muito, mano Certamente, se eu puder jogar, eu vou jogar esse jogo Que ele tá muito bonito, velho Nossa, olha esses gráficos Vocês estão vendo aí na tela, só um pouco Nossa, tá muito, muito bonito Gostei muito desse jogo Ele também não tem data certa de ser lançado em 2018 Só sabe que é 2018 que vai lançar Mas ninguém sabe ao certo a data dele E, então, a gente vai aguardar esse jogo, mano Que eu acho que vai ser muito foda esse jogo E... então, é isso Bom, pessoal, o próximo jogo vocês vão se surpreender que eu coloquei Mas eu achei muito interessante Falei, ah, mano, eu tenho que mostrar esse jogo pra o pessoal ver O jogo chama Jurassic World Evolution Mano, esse jogo é muito interessante Eu não sei ao certo como vai ser Mas, tipo, meio que você vai construir uma cidade E, mano, você pode colocar É... trem, metrô, não sei Andando pela cidade É... Como diz o nome, né? Jurassic Então vai ser um monte de dinossauro Vai ter dinossauro em volta Acho que vai ter ataques de dinossauro Que você vai ter que proteger Conforme você for evoluindo lá Sua casa, sua cidade, na verdade, né? Sua cidade conforme você for evoluindo Nossa... Mano, será que vai dar pra gente montar em dinossauro? Não sei ao certo como vai ser esse jogo Mas a data de lançamento dele tem mês Esse daqui E vai ser em junho de 2018 Eu não sei o dia ao certo Mas vai ser em junho desse ano E espero que o jogo seja bom mesmo Como eu tô pensando, mano Se for... Mano, vai ser muito foda Esses jogos de 2018 que tá Mano, os jogos de 2018 Tá na espera de ser foda, mano Então... É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece aí, mano O botão vermelho Aperta aí Vai tá me ajudando E eu vou postar mais vídeos Mais jogos Qualquer coisa Lançar o jogo Eu vou falar pra vocês Que lançou Eu vou comentar Mostrar pra vocês Como que é o jogo Então... Não se esquece aí, mano Ó Escreve aí Beleza É isso Valeu Falou Fui Eu vou falar